Olá pessoal do YouTube, estou gravando mais um vídeo, dessa vez não tem experimentos é só para mostrar que tem pessoas que ficam procurando coisas que é difícil de encontrar e cada um tem seu método, uns procuram, vão para lá, vão para cá, se deslocam de um lado para o outro até que finalmente alguém muda de estratégia, muda o método vai para um lugar mais alto, quando tem uma visão melhor, outros permanecem naquela mas alguém um pouco mais inteligente, eles procuram a posição, levantam um pouco a cabeça e miram a sua vista naquilo que eles estão vendo, e poxa, será que estou vendo que é real? e de repente parece que é real, e todos partem para lá e finalmente encontraram o Domo aquilo que lhe dá satisfação então, é só isso que eu tenho para dizer, aguardo o próximo vídeo e vamos nos alegrar com os pombos, né? tchau pessoal tchau